Música Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como a nossa cidade que entra hoje, Jesus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem sentido, e não deixeis cair perdação, a vida que nos ama, amém. Que esta manhã, pela aproximação da Páscoa, pela aproximação da Páscoa, Pedir-lhe, Senhor, Pedir-lhe, Senhor, Que seja misericordioso diante dos nossos pecados, Que seja misericordioso diante dos nossos pecados, E que venha nesta Páscoa a gritar em meu coração, Que venha nesta Páscoa a pagar em meu coração, Faça do meu coração a sua curaça, Faça do meu coração a sua curaça, Quem quer então que o Papai do Céu mora no nosso coração? Sim! Então, amém! Amém! Pai nosso que estás no Céu, Cante que caso seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, como no Céu, Como o nosso que de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido, Que não desistirem de cair de pregação, Mas o recado do mal, amém! Papai do Céu, Papai do Céu, Obrigada por mais um dia, Obrigada por mais um dia, Obrigada por esse manche, Obrigada por esse manche, Obrigada por podermos partilhar com os nossos colegas, Obrigada por mais um dia,